Boa tarde amigos, estamos abrindo o nosso preliminar a imagem do futebol aqui na nossa Ubra TV. Vamos juntos até a 1h45 da tarde, esperando o doutor Marco Aurélio Martins Xavier, juiz do risado do torcedor, que estará aqui para fazer um contraponto a tudo o que foi dito ontem aqui pelo doutor Leonardo Lamacchia, diretor jurídico do Grêmio. Nestor Hein já havia se manifestado também nos mais diversos veículos de comunicação, entendendo como demasia a punição revalidada, ampliada para a geral do Grêmio por descumprimento. Das normas que o juizado determinava que não pudesse acontecer, não pudesse violar essas normas. Por exemplo, colocar bumbo nos Emirados Árabes, colocar faixa no jogo contra o Independiente. Então, o juizado do torcedor, doutor Marco Aurélio Martins Xavier, puniu a torcida do Grêmio em mais 90 dias. Estava suspensa. O Grêmio vai entrar com um recurso, entendendo que foi estradulada a opção do juizado, a determinação do juizado do torcedor e a tese da territorialidade. E o juizado atribui que existe a tese da extraterritorialidade. Então, nós vamos ficar debatendo aí nos próximos dias, porque domingo tem Grenal e a torcida do Grêmio, que já não pode entrar hoje à noite contra o São Paulo de Rio Grande, identificada. Entrar pode, mas não pode estar identificada. Não pode identificar o movimento organizado de geral. Ficaria por 90 dias fora dos estádios, sem poder se apresentar de forma organizada. Não pode entrar com bandeiras, com instrumentos musicais, com camisas identificadas da torcida. As pessoas podem, mas não os instrumentos e as identificações do grupo. Bom, o Grêmio enfrenta o São Paulo, como eu disse hoje, às 9h45 na Arena. Precisa ganhar e aí o Grenal, não é que fosse as brincas. Seria mais tranquilo para o Grêmio, que de repente pode ainda precisar de um ponto. E para aqueles que dizem que na matemática basta uma derrota do Novo Hamburgo, uma derrota do Juventude Amanhã para o São José aqui, não. Precisa também um empate do Cruzeiro, porque se o Cruzeiro ganhar as duas, pode chegar a 14. Então, o Grêmio ganhando do São Paulo, não classifica só com duas derrotas de São Paulo, e de Juventude na rodada. Não, o Grêmio precisará também um empate do Internacional, pelo menos contra o Cruzeiro. Porque se o Cruzeiro ganhar, vai a 11 e pode chegar a 14. Então, eu não entendo, porque todos os matemáticos fizeram o mesmo cálculo. Hoje ainda estava lendo no jornal que se o Juventude perder e o Novo Hamburgo perder e o Grêmio ganhar, o Grêmio já está classificado. Não, só tem uma vaga em aberto, que é a oitava, que é exatamente a ocupada pelo Grêmio. Se o Grêmio ganhar, vai a 13. Se o Cruzeiro ganhar do Internacional, vai a 11. Então, o Cruzeiro ainda pode chegar a 14 pontos. Assim como o São Paulo de Rio Grande, se empatar, não estará morto, porque poderá chegar a 10. Aí depende dos outros, depende de quanto poderão fazer Novo Hamburgo, Juventude e Cruzeiro. O cálculo serve para cima e para baixo. Impressionante. A exceção do Grêmio, que vai chegar pelo menos a 13 pontos ganhando ou do São Paulo ou do Internacional. Os outros é para cima e para baixo. E o São Paulo quer só para baixo. Mas o Novo Hamburgo ainda pode classificar, por incrível que pareça. O Juventude ainda pode classificar. E o Cruzeiro ainda pode classificar. E os três são candidataços à última vaga, entre aspas, do descenso. Porque a primeira deve ficar com o São Paulo. O São Paulo, para chegar a 9 pontos, tem que ganhar do Grêmio. Para depois, ganhando do Brasil de pelotas, chegar a 12 e escapar da zona da degola. Luan, com edema de grau 1, está fora da partida. Atacante é dúvida para o clássico Grenal. O Arthur deve ficar no banco de reservas. Provável Grêmio, Groi, Madson, Jeromel, Kahneman, Cortez, Jailson, Maicon, Ramiro, Cícero e Everton, com o Hernani Brocador. Eu não sei se não renderia mais o Alisson do que o Cícero, num jogo que o Grêmio precisa ganhar. Ou até o Tony Anderson, no lugar do Cícero. Mas, pelo jeito, o Renato não é teimoso, mas vai de novo de Cícero. E só a lesão do Luan é que puxou o Cícero para a meia cancha. Porque, se não, ele estaria jogando como centroavante. E não sei se o Grêmio teria ganho do Juventude, porque não está jogando bem o Cícero. No Inter, Colorado enfrenta o Cruzeiro hoje, às 19h30. Técnico Odair Hellman vai escalar reservas no confronto. E após ficar sete meses sem jogar por fratura no tornozeiro esquerdo, volante Fabinho, que vinha bem até se lesionar, atuando na lateral esquerda. Está entre os relacionados para a partida. Provável time, Lomba, Vink, Hernando, Tales e Juan improvisados. Gabriel Dias, Fabinho, Nico Lopes, Camilo e Juan. 4, 2, 3, 1. Nico, Camilo, Juan. Com o Roger no comando do ataque. Mais uma chance para o centroavante do Internacional, que no ano passado passou por cirurgia, passou por quimioterapia. Enfim, teve problemas o ano todo o Roger e teve problemas, inclusive, com a filha também. Apresentou a filha para o grande público. E o Roger ainda não apresentou futebol no Internacional para justificar um custo mensal de 450 mil reais. O Fabinho jogava na lateral direita, na vaga do Vink, na lateral direita antes da sua lesão. Sim, antes da lesão. Com contratura na cervical, o Damião segue sem treinar e preocupa para o Clássico Grenal. Já que eu falei da classificação, ampliando um pouco esse estudo, o Internacional, se ganhar uma, vai a 20 e fica com 10 vitórias. Fica com 6 vitórias, aliás. Obriga o Brasil de Pelotas a ter pelo menos as mesmas 6 vitórias, pelo menos os mesmos 20 pontos. Mas como tem um saldo defasado o Brasil de Pelotas, a rigor, o Inter fazendo 3 pontos, obriga o Brasil de Pelotas a fazer 4. A menos que haja uma goleada. Ou o Inter tome uma goleada, ou o Brasil de Pelotas faça uma goleada. E o Caxias, por sua vez, muito dificilmente, com 20 pontos, mais uma vitória e um empate, vai ficar em primeiro. Então o Caxias precisaria, a rigor, ter duas vitórias para tentar chegar em primeiro. Se o Inter ganhar as duas, por exemplo, vai a 23. Se o Brasil de Pelotas ganhar as duas, vai a 23. E o Caxias pode ter um máximo de 22 pontos. O Brasil de Pelotas joga hoje contra o Avenida, às 8 da noite, e na última rodada pode pegar o São Paulo morto. Então o Brasil ainda pode chegar, sim, a 23 pontos, e ficar com a taça centenário da Federação Gaúcha de Futebol. O São José, por sua vez, para consolidar-se na quarta colocação, precisa, a rigor, de uma vitória. Mas o bom seria uma vitória e um empate para chegar a 18 pontos. O São Luís de Juiz tem 13, o Veranópolis tem 13, a Avenida tem 13. E o Grêmio chegaria também a 13, vencendo o São Paulo de Rio Grande. E aí o Grêmio ficaria com quatro vitórias nos quesitos. O Grêmio ainda pode também ultrapassar os seus inimigos. Mas o Juventude pode chegar a 15, o Novo Hamburgo pode chegar a 15 e o Cruzeiro pode chegar a 14. É verdade que o Cruzeiro joga contra o Internacional e depois joga contra o Caxias na última. Por isso que pode fazer os tais 14 pontos que eu tenho tanto salientado. O Novo Hamburgo joga ainda contra o Vec fora, é difícil a situação do Novo Hamburgo, e contra o Avenida em Santa Cruz do Sul. Enquanto que o Juventude joga amanhã, 19h30, portanto ainda hoje o Grêmio não poderá definir a sua situação, joga contra o Zequinha no Passo da Areia e depois recebe o Veranópolis. Então pode ser que o Grêmio precise de um empate no Clássico Grenal. Lutando para não cair lá embaixo, o São Paulo ainda pode chegar a 12 e é o que a tendência seja o primeiro rebaixado. O Cruzeiro está numa situação difícil, o Novo Hamburgo está numa situação difícil e o Juventude idem. São os detalhes da classificação do nosso campeonato gaúcho. Nós vamos fazer o seguinte, nós temos um intervalo comercial para fazer, temos o gol na memória, temos a pichotada e estamos esperando o doutor Marco Aurélio Martins Xavier, juizado do torcedor, que confirmou a presença. Hoje aqui nós esperamos que ele compareça. Já voltamos. Não comentamos aqui na arrancada sobre os detalhes da transação envolvendo a saída de Arthur do Grêmio. A entrega em dezembro, que não era o que o Barcelona desejava, pelo jeito é uma conquista do Grêmio. O que se apregoava e se dizia com toda a força, e agora podem até reconstruir a história, e é isso que eu fico indignado, porque será que todo mundo aprendeu só a mentir? Será que o único, não sou mais o único Pinóquio que tem o nariz comprido? O Grêmio não disse que ia receber à vista os 30 milhões de euros? Que essa era a grande vantagem? Que esse era o grande mote? Vai receber à vista e ainda fica com o jogador até o final do ano e recebe mais 10 milhões lá na frente. Eu não estou querendo colocar água no chope do Grêmio, que é um baita de um negócio. Eu não sou burro. Agora, à vista é à vista. A prazo é a prazo. E se ficar o jogador aqui, ok, que fique com a cabeça aqui. Que vai fazer seguro, não tem problema nenhum e tal. Mas custou a vontade de lesão também o Arthur, né? E eu não sei se não foi o bafo da imprensa, eu até criei uma expressão que outros reprisaram em outros prefíritos, que ele estava com um barcelonite. Porque não tinha jeito do Arthur, pelo menos, concentrar com os jogadores e tudo mais. Ele já iria atuar há quase um mês contra o Veranópolis. Lá em Veranópolis, quando o Grêmio precisava ganhar o jogo e acabou perdendo. E ali se complicou definitivamente na tabela de classificação, ressurgindo depois naquele jogo que também precisava ganhar do Brasil de pelotas. Então, se o Grêmio vai receber em três parcelas de 10 milhões, se a primeira vai ser agora ou em julho, por causa do fluxo de caixa e tudo mais... O Fair Play financeiro da UEFA. O Fair Play e o Escambal, mas não pagaram 600 milhões de reais pelo Felipe Coutinho? Exatamente. O problema é justamente aí, Rec, porque o Barcelona, assim como o PSG está tendo que equilibrar suas finanças e está tendo que fazer alguns ajustes... Quem não me guia, ou for o Barcelona para com o Grêmio, ou o Grêmio para conosco. Porque se era 30 milhões à vista, são 30 milhões à vista de euros. É um baita do negócio? É. É uma situação desejada por muitos? Sim. São 128 milhões de reais? São. Fechou agora em quatro, baixou um pouco o euro, né? Então, já são 120 milhões. Ainda mais tem um pedaço que se perde no meio do caminho, né? É, tem taxas e taxas de câmbio também. Não, não, e tem a participação do ouro do arroz. Sim, tem... Tem o Celso Rigo, que leva 10%, né? E mais o atleta também. Tem o percentual do atleta e o percentual do Celso Rigo. Não, na verdade o Grêmio tem 70, 20 do Celso Rigo. 20 do Rigo e 10. São 6 milhões de euros do Rigo. Bom, esse do Rigo, pelo jeito, porque ele tem muito, né? Ele vai receber na última parcela. E não vai ter juros, nada, será? Não, vai, sei lá. Amigo do Grêmio, não. Ele não vai cobrar juros do Grêmio. Fez um baita do negócio, né? E pegou a nata. Claro que lá, quando ele pegou, não era a nata. Deve ter pago um dinheirinho bom ou emprestado, sei lá, um dinheiro para o Grêmio, alguma coisa assim. É um bom percentual, mas o que chama atenção nessa história do Arthur, que você falou da Barcelonite, o próprio Renato dava a entender que era algo mais com o atleta do que algo médico. Porque o Renato dizia, o Arthur ainda não está se sentindo 100%. Não, mas o Renato... Quando é problema médico, ele diz, não, o departamento médico não liberou. Quando é o jogador, ele, não. Eu conversei com o Arthur e ele não está confiante. Se ele não está confiante, é porque é algo que incomodava. É, o Miguel é bem organizado. O Miguel é bem organizado. Agora, o pai do jogador, não, ele só está focado no Grêmio, ele só pensa no Grêmio. Não tem problema nenhum. Eu até acho que ele é um bom menino, sempre quis o bem do Grêmio, achou que a situação tinha que ser boa para o Grêmio, não quer se queimar com o Grêmio. Bem ao contrário do procurador do Luan, que só pleiteava interesse próprio dele, procurador, e do Luan. E o Grêmio, no final, ainda teve que ceder 100%, no caso do Luan, né? O Grêmio teve que ceder 100%. Aumentou o quanto ele ganhava, pagou o retroativo que tinha que ser pago lá desde a Olimpíada, ou um pouco antes da Olimpíada, que era a promessa do Grêmio, que se ele fosse convocado e tal, ganharia mais um plus, aumentou o tamanho do contrato, aumentou o ganho mensal do Luan, e concordou em baixar a multa. Então, o Luan, que depois compensou, né? Sendo o rei da América, mas veja que tem que ter sorte, né? Tem que ser bom, como é o presidente Romildo, mas tem que ter sorte. E, normalmente, a sorte acompanha os bons. Porque, se tivesse saído o Luan, antes, ele não seria nem o rei de Copas, e não sei se o Grêmio ganharia a Copa Libertadores da América. Porque, se o Luan foi o rei de Copas, foi o melhor jogador da competição, hoje alguém me disse lá na Rádio Granada, ah, mas o C, 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 C... Não sei. O C, se fosse nós estivéssemos falando de um pangaré, o C não joga. Mas, como nós estamos falando do melhor da América, o C joga para a Dedéu. Se tivesse saído, não sei o que ia dar. Ah, mas o Arthur ocuparia essa faixa? Não. Teria que escalar mais um na meia cancha, que poderia ser o Cícero, que não está bem, poderia ser o Maico mais adiantado. Enfim, o Grêmio é um com o Luan, outro sem o Luan. Se a gente lembrar o enfrentamento com o Botafogo, as ausências do Jeromel e do Luan, como foram sentidas, né? Então, havia até o receio de que o Grêmio não passasse. E o Grêmio teve dificuldades hercúreas com o Botafogo, até jogando melhor do que o Grêmio aqui e passando com aquele gol do Barros de Cabeça. No caso dessa negociação do Arthur com o Barcelona, o jornal Mundo Deportivo da Espanha noticia que também existiu um desacordo na questão de salário do Arthur. E aí, buscando outras fontes, enfim, daqui a pouco essa questão, Rec, pode ser como ficará o salário do Arthur enquanto ele permanece no Grêmio. Porque ele já vai estar fechado com o Barcelona. Ele vai receber o valor do Barcelona, algum complemento de salário para checar no valor do Barcelona, ou ele recebe só o salário do Grêmio agora? Daqui a pouco o desacerto dele deve ser nisso, porque há três meses já se noticia que o Arthur já acertou com o Barcelona? Para mim, para mim, isso aí é tudo migalha. O mais pesado é aquela história que eram 30 milhões à vista. 30 milhões de euros à vista. 30 milhões de euros à vista é uma coisa. Três parcelas de 10, se a primeira for em julho, é outra coisa. Ah, mas o euro valoriza, o Grêmio não vai perder um centavo com isso, mas e o juro bancário que se paga? E o estrangulamento permanente das finanças do clube? E as dificuldades para pagar o mês a mês? E quantos aumentos o Grêmio deu e contratações que fez, confiando nessa venda do Arthur? E a contratação do André não está atrelada? O dinheiro tem que passar para o Esporte Recife, que não é pouco. São 10 milhões de reais. Por isso que, de repente, empacou também o negócio com o Esporte Recife para a vinda do André. De repente, uma coisa envolve a outra. Porque aquele dinheiro... Muita gente diz assim, mas cadê o dinheiro das premiações? Que o Grêmio ganhou 50 milhões só em premiações. 30 era para os jogadores. No mínimo, 30 para os jogadores. Digamos que seja 30 para os jogadores, 20 para o clube. É mais ou menos isso. A maior parte é dos atletas. Ou se quiserem, meio a meio, 25 e 25. Está bem? 25 milhões vai que é uma listra, né? Vai que é um tapa. O Grêmio renovou o contrato de quantos jogadores, manteve quantos jogadores, e tudo pensando nessa venda do Arthur, pensando na possibilidade de que pudesse receber logo esse dinheiro e tudo mais. O Grêmio que agora terá um acúmulo de jogos que não é tão acúmulo de jogos. O Grêmio terá poucos... Terá uma partida só, né? Com o Monagas antes da Copa do Mundo, né? Não, não. Antes do brasileiro é só a partida com o Monagas. Monagas. Bom, mas o Grêmio terá Gauchão. Quanto mais a frente for, mais jogos do Gauchão. O Grêmio terá Libertadores da América. O Grêmio terá Copa do Brasil. E aí nós vimos ontem, são os dois jogos antes da Copa do Mundo. Os dois jogos das oitavas de final são antes da Copa do Mundo. E o Grêmio terá início do campeonato brasileiro. Então o Grêmio vai precisar do Arthur, vai precisar do Luan, vai precisar do André, vai precisar de todo mundo para não ter que colocar em campo um arremedo de time que colocava no ano passado quando era time misto e era só agorizada. E por isso teve todas aquelas dificuldades no que diz respeito ao enfrentamento contra times do campeonato brasileiro, em especial para se ater ao campeonato brasileiro onde o Grêmio se utilizou mais do time reserva. Bem, hoje às sete e meia então tem o Internacional contra o Cruzeiro e às nove e quarenta e cinco tem o Grêmio contra o São Paulo de Rio Grande. Só faz a volta por ali, doutor, Marco Aurélio Martins Xavier. Eu nem vou cobrar de um magistrado, né? Porque magistrado mais pontual é impossível. Normalmente deve ter tido um compromisso. Eu fiquei lhe anunciando aqui, enquanto isso, o senhor ficou mais famoso do que o senhor já está nos últimos dias aí. Doutor Marco Aurélio Martins Xavier, mas já adiantamos todo o serviço aqui para deixar todo o tempo à sua disposição também, porque o Grêmio tem lhe batido forte no senhor e no promotor, o Márcio Bressani. E o senhor diz que isso aí não lhe intimida, que isso aí nada mais é do que um processo de grenalização e isso aí não lhe diz respeito, que o senhor conhece a aldeia e nem leva muito isso ao pé da letra. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Rec. Boa tarde ao amigo. Maurício. Maurício e a todos os telespectadores. Eu fico muito honrado com o convite para poder participar do programa. Eu acho importante que o judiciário se faça representar nos órgãos de comunicação de massa, principalmente porque compreendo que o conhecimento jurídico acessível à comunidade em geral é importante, principalmente quando nós temos temas polêmicos, que envolvem a jurisdição no futebol, que é um tema novo. E o senhor é apaixonado por esse tema. Eu lembro quantas e quantas vezes a gente conversou pelo telefone e o senhor sempre preocupado com a lisura dos espetáculos, com a proteção ao torcedor de bem nos estádios de futebol. E não estou falando isso para lhe agradar, porque eu sempre louvei isso, que foi uma iniciativa praticamente sua lá no princípio. Depois virou regra. É verdade. A gente sabe que quando o futebol envolve paixões, como o futebol envolve paixões, isso é natural, às vezes a pessoa perde um pouquinho o senso de lucidez. Isso se pode esperar dos torcedores, porque de certo modo eles utilizam o espaço do estádio de futebol como um espaço de entretenimento e de extravasamento das emoções. A preocupação que eu tenho é quando isso parte dos dirigentes, porque o dirigente tem que ter uma postura um pouco diferente do torcedor, tem que ter uma visão mais racional de todos os episódios que acontecem. Entrando especificamente no tema que me traz aqui, eu acho importante que a gente possa conversar e deixo bem claro, muito embora nós tenhamos processo em andamento, tudo o que eu falo aqui eu estou perfeitamente seguro de que não influencia o julgamento e são informações úteis para a opinião pública, porque não antecipa um julgamento nenhum, que esse é o grande senão da manifestação dos juízes, e eu nunca o fiz, me manifestar antes de decidir. O doutor Leonardo Lamacca disse que ele já previa o resultado pelas suas manifestações anteriores. Bom, mas é uma intuição dele, não sei, não creio que tenha... Eu desafio o doutor Lamacca, a quem respeito muito, quero deixar bem claro, e que ele mostre onde foi que eu, antes de prolatar a decisão na manhã de ontem, que eu tenha deixado escapar qualquer tipo de pré-julgamento. Até porque não havia pré-julgamento, porque o julgamento foi feito na hora da audiência, a partir dos argumentos trazidos, inclusive, pelas partes que foram demandadas. O senhor não tinha tomado sua decisão? Não, tinha, evidentemente, que a gente conhecia os meandros do processo, a gente tinha uma ideia do que tinha acontecido, mas, evidentemente, precisávamos ouvir o Grêmio e ouvir o próprio Torcida-Geral, para ver se havia algum argumento mais consistente que ensejasse alguma mudança naquela impressão inicial trazida pelo Ministério Público. Quem foi que representou a Torcida-Geral? Foi o advogado doutor Basotto. Ah, sim. Mas apenas a título de esclarecimento para o telespectador, porque, às vezes, as informações chegam fragmentadas e tudo aquilo que é parcial pode, eventualmente, permitir más interpretações. A Torcida-Geral do Grêmio, assim como a Garra Tricolor e a Torcida Jovem, por ocasião da decisão da Libertadores, do ano passado, ingressaram com inúmeros artefatos proibidos, sinalizadores, coisas que são perigosas no ambiente dos estádios, e, além de serem perigosas, causaram problemas no ambiente do estádio, porque tivemos pessoas hospitalizadas por intoxicação no uso daqueles sinalizadores. A partir disso, foi instaurada uma medida cautelar, a pedido do Ministério Público, com o objetivo de identificar as pessoas que o fizeram. Na realidade, isso faz parte de um protocolo presente no Juizado do Torcedor, com o propósito de a gente controlar, gerenciar as torcidas organizadas, o Plano da Segurança Pública, pelo qual, toda vez que nós temos um integrante da torcida organizada que pratica fatos delituosos que envolvem situações de risco ou violência, isso neutraliza o funcionamento da torcida organizada, até que se apure individualmente quais os seus integrantes que foram os autores daquele fato delituoso. Isso é uma prática que nós temos em relação a todas as organizadas e tem tido excelentes resultados. Por quê? Porque mexe com aquele entretenimento importante para os membros da organizada, que é o festejo no interior do estádio. A máxima que o judiciário avalia essa medida é de que é incompatível que a festa continue sem apurar os atos de violência. A festa não é compatível com o ato de violência, o ato criminoso nos bastidores da torcida organizada. Isso faz com que as lideranças participem do processo de apuração desses delitos e também é um momento de pedagógica reflexão dos próprios membros da torcida organizada, porque evidentemente estão percebendo que isso não pode acontecer, porque prejudica todo o festejo do esporte. Isso tem trazido excelentes efeitos, porque nós temos diminuído sensivelmente as brigas no interior dos estádios e nos seus arredores envolvendo torcidas organizadas. Temos diminuído, esse ano nós tivemos bem menos. E foi aplicada a medida ao Grêmio, as torcidas geral e essas três torcidas que eu tinha referido, foi em novembro do ano passado. O Grêmio e a Arena também foi aplicada uma medida, que é a de embargar a exploração econômica dos espaços utilizados por aqueles torcedores. Aquela arrecadação decorrente daquelas torcidas proibidas foi carregada para um depósito judicial, porque eu identifiquei a omissão na fiscalização por parte do Grêmio e da Arena. Como é que eles arrecadam? No Bordero. Quando sai o Bordero, eles depositam proporcionalmente o valor daqueles ingressos das torcidas proibidas. No Grêmio são todos sócios? No Grêmio são todos sócios, os integrantes de torcida? Não, nem todos sócios. Porque no Inter é obrigado agora. É, no Inter é. No Inter é obrigado. Mas é somado, esse valor proporcional é de acordo com o número de inscritos cadastrados na torcida ou é de acordo com o setor? Exatamente, e com o espaço, com o setor. Foi feito com base no setor, porque foram três, praticamente todas as torcidas do Grêmio estavam implicadas ali. Então a Arena fez o levantamento daquele espaço e em cada jogo faz uma prestação de contas pra nós, pra nos remeter aos valores. O senhor disse que houve uma pessoa em ambulância aqui? Sim, teve uma pessoa que entrou em coma porque era asmática e com aquela intoxicação precisou ser hospitalizado. Ficou três ou quatro dias hospitalizado. Essa fumaça tóxica é também proibida? O artefato é proibido, né? Tanto pelos riscos... Mas foi o artefato que produziu a fumaça? Sim, foi o sinalizador. Porque tem duas coisas, né? O sinalizador e tem a fumacinha aquela, tóxica. É, mas essa aí não é que seja tóxica, mas é que a pessoa é asmática, aquilo intoxicou, né? É, eu sei porque eu fui asmático. Ali prejudica a pessoa, né? Exatamente. Bom, mas 90 dias, o senhor não acha uma demasia pra um bumbo e uma faixa? Na realidade, isso aí é um protocolo, como disse, que nós adotamos em relação a todos os delitos praticados por membros das organizadas. Esses 90 dias, ele é um lapso temporal que ele se baseia na necessidade de investigação. É o prazo que o Ministério Público e a Polícia tem pra investigar quem praticou o ato delituoso. Então, se em 90 dias essa apuração não for feita, se revoga a proibição e aí cabe às autoridades públicas fazerem as investigações sem embargar o funcionamento das organizadas. E isso ocorre em todos os delitos que se inserem nesse protocolo que eu falei a vocês. O senhor acha, então, que o Grêmio, pra terminar com a ronha, deva identificar esses torcedores? Porque o Grêmio disse que vai proteger a sua torcida e que acha que não é uma questão de identificar os torcedores. É que tem a lei da territorialidade e da extraterritorialidade. Sim. Já vou chegar lá. Isso é com relação à segunda punição, não com relação a essa primeira... Ah, sim. Não com relação ao problema que aconteceu na arena. No cumprimento da primeira punição, da primeira medida de afastamento, de proibição de funcionamento da torcida organizada. E aí há uma questão muito importante que tem que ser esclarecida. A torcida organizada fica proibida de funcionar como organizada, de fazer a festa com os artefatos, que é uma coisa importante, mas fica proibida no período dessa apuração. Mas nada impede que seus integrantes ingressem como torcedores individuais. Compre o ingresso, entra, nada. Por quê? Porque nós só vamos proibir pessoalmente aqueles que forem identificados. No curso do processo da sacautelar... Se não identificar ninguém, só estão proibidos os instrumentos. Durante 90 dias. Durante os 90 dias. Durante os 90 dias. Depois volta a funcionar normalmente, porque não existe uma pena perpétua em relação a isso. O que aconteceu? A questão de 10 dias, uma semana aproximadamente, o Ministério Público entrou com uma nova representação contra a torcida geral, especificamente, denunciando que nos jogos do Campeonato Mundial e na Recop teria havido o descumprimento da medida cautelar. Ou seja, pessoas entraram de forma identificada como membros da torcida geral, descumprindo a proibição decidida judicialmente. O que eu fiz? Recebi, ouvi o Grêmio e ouvi a torcida geral na audiência realizada na manhã de ontem. Foram trazidos esses argumentos que sustentam a negativa de vigência da decisão nos jogos internacionais, o que é uma tese respeitável, diga-se de passagem, mas não é a lei e não é uma tese única. O entendimento do juízo é diferente, no sentido de que a territorialidade vige para as infrações criminais. E a territorialidade também não é um conceito absoluto. Nós temos hipóteses em que um delito cometido no exterior por brasileiros, o indivíduo responda criminalmente perante a legislação brasileira. Na visão do juízo, consignada na decisão, este é um dos casos. Além disso, a decisão era muito clara no tocante ao seu conteúdo e vedava qualquer participação da torcida organizada em jogos do Grêmio com ou sem mando de campo. O senhor acha que tem que terminar com as torcidas organizadas? Não, não acho que tenha que terminar com as torcidas organizadas. Eu acho que as torcidas organizadas precisam funcionar nos limites do torcer ordeiramente. Eu acho que faz parte do folclore, é uma coisa que anima o interior dos estádios. Talvez seja algo que distinga até o futebol brasileiro do futebol nos demais países, porque é uma festa bonita, é um entretenimento. Mas penso que a torcida organizada tem que se submeter a determinados limites. Tem que torcer de forma ordeira, não pode respeitar o torcedor que vai assistir e, de repente, ele é molestado na sua capacidade de ver o jogo, por exemplo, com bandeiras excessivamente grandes no ambiente dos estádios. Tem que haver uma normativa e uma fiscalização. E a multa em grana, e a multa em dinheiro. E também teve uma multa em dinheiro. Ah, sim. Na primeira das medidas, foi estabelecida uma multa decorrente do descumprimento da medida cautelar, que era cinco salários mínimos por descumprimento. Houve descumprimento pela torcida geral, ele é devedor dessa multa, que vai ser arrecadada e destinada para a benemerência. Pegando essa questão envolvendo as bandeiras, existe, e o doutor Lamar, que a colocou ontem no Cadeira Cativa, existem diferenças de acordo com os estados na permissão, no uso dos bandeirões pelas organizadas. Existe alguma tentativa de unificar em todo o país esse pensamento? Porque aqui é proibido. No Rio de Janeiro, por exemplo, as torcidas podem ter os bandeirões. Não, mas aqui não é proibido. Hoje, os bandeirões estão entrando nos estádios. Estão entrando nos estádios. Só não entra com o Taquara. É, só não pode entrar com o Taquara. E assim mesmo, um número determinado por torcida organizada pode entrar. Agora, o que acontece? Pode entrar com o bandeirão? Pode. Mas não pode com o bandeirão impedir que a pessoa que não faz parte da torcida organizada, que quer assistir o jogo, consiga assistir o jogo. Então, tem que haver um regramento no uso dos bandeirões. Então, a questão da unificação, eu sei que existe um trabalho organizado dos órgãos de segurança pública no sentido de estabelecer diretrizes. O judiciário não participa diretamente desse processo. Por quê? Porque acaba o judiciário quando provocado se manifestar diante de eventuais impasses, o que ficaria prejudicado se o próprio Poder Judiciário interviesse para normatizar isso no ambiente dos estádios. Tem uma torcida do Inter que vai ser punida, que armou tocaia para torcedor do Grêmio? Hoje nós temos duas torcidas penalizadas, uma do Inter e outra do Grêmio. E, se não me engano, do Internacional da Nação Independente, a do Grêmio é a torcida geral. Por conta disso, temos enfrentado, até aliás, esse é um ponto importante que tu tocaste, que talvez seja até mais grave do que o tema que está sendo abordado em relação à torcida geral, porque da torcida geral houve um descumprimento de uma decisão judicial, o que é crime, e será tratado como tal. No outro caso, nós temos o processo de rivalização das torcidas, onde uma pratica atos em relação a torcedores do Clube Adversário, e são atos de violência, porque... não violência grave, mas violências fazer a... não é grave, até é grave, mas não são violências, assim, que geram lesões graves na pessoa, que tiram o indivíduo, tiram a vestimenta que ele está usando quando é do time adversário. Então, os torcedores da organizada se unem e fazem isso. Então, nós identificamos alguns e estamos... E aí, o que acontece? A outra torcida vai lá e se vinga. Nós tivemos, como vítima, um torcedor do Grêmio, praticado por integrantes dessa torcida organizada do Internacional, e agora tivemos a represália em um torcedor do Internacional, que a polícia está investigando... E como é que vocês descobrem isso? Com câmeras? Com imagens, o registro da ocorrência, imagens de câmeras... Isso aí foi no trem Zurb, foi aonde? A ocorrência envolvendo esse torcedor do Grêmio, que foi agredido, ele foi na estação de Niterói, que, infelizmente, não faz parte da minha competência, faz parte da competência do juízo de Canoas. Mas nós aplicamos, assim mesmo, a proibição de funcionamento da torcida organizada. As questões criminais individuais vão ser processadas em Canoas. Como é que funciona o procedimento para a identificação do torcedor? O senhor disse que esse período de 90 dias de punição da organizada é para que o Ministério Público tenha tempo para fazer essa identificação. Como é que funciona esse procedimento e o quanto a biometria que acontece na Arena, por exemplo, auxilia nesse processo? A biometria auxilia muito, porque pela biometria nós temos condições de, usando a biometria juntamente com o processo de visualização por vídeo, a gente consegue acompanhar todo o trajeto do indivíduo desde o momento que ele ingressou. Então, tu faz a... tu vai mapeando o percurso que ele teve no ambiente do estádio até localizar aquele indivíduo onde é que ele ingressou e aí, a partir daí, tu consegue identificar a pessoa. Doutor, por que demorou 90 dias? E coincide, inclusive, com o clássico Grenal, a punição. Porque o episódio se foi... Porque todos... Todas as medidas cautelares são aplicadas no prazo de 90 dias. Por quê? Porque a medida cautelar... Ah, os 90 dias eram para o Grêmio identificar e aí não haver a punição. Ou a geral identificar e não haver a punição. Primeiro, o senhor fez a advertência. Mais ou menos. A medida cautelar, ela é uma medida que ela é aplicada com alguns fundamentos. O primeiro deles é neutralizar o processo de violência, para impedir represálias e fazer com que aquele torcedor que não está envolvido não corra risco. A segunda finalidade, ajudar na apuração do delito. Nesse período, então, a torcida organizada fica comprometida com a identificação dos seus integrantes que participaram daquele evento. E aí nós temos uma fonte importante, porque muitos desses delitos que a gente está apurando hoje, as próprias lideranças apontaram os seus responsáveis. O que pode parecer uma atitude desleal por parte da liderança, na realidade não é. Isso significa uma mudança de atitude da liderança. Evidentemente que nós não exigimos que todos os integrantes apurem os responsáveis, mas exigimos da liderança da torcida que essa tem que ter uma postura diferente nos seus integrantes. Não tem que ter uma cumplicidade nociva no ambiente do estádio. E a terceira finalidade é fazer com que nesse período as pessoas reflitam sobre o que aconteceu. Esses 90 dias é o tempo necessário para fazer esta apuração, seja com ou sem a colaboração das torcidas. Se a colaboração da torcida ajudou e o Ministério Público identificou, automaticamente o prazo é abreviado, como aconteceu com a torcida jovem e com a garra tricolor. Ao longo de um mês e meio, aproximadamente, eles apontaram os integrantes que foram responsáveis pelos fatos da decisão da Libertador e estão em funcionamento há mais de um mês. A geral não colaborou. E esses indivíduos não entram no estádio? Os que foram identificados não entram. Vai passar o dedão ali? Não, se eles estiverem cadastrados na biometria, não, vai ficar trancada a biometria. Brascaria, Bascaria é a melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria. Ontem a família Celay me saiu de lá, feliz da vida. A localização, charme, prazer, bom gosto e preço justo. Bascaria, comendador caminha 324 em frente ao Parcão. Peça também em casa, melhor custo-benefício, 3061-6262. Quer saber onde encontrar combustíveis de qualidade, promoções especiais, atendimento de primeira? Pergunta lá no Posto Boqueirão. Posto Boqueirão conta com a confiança da marca Ipiranga e tem os melhores serviços personalizados para seu veículo. Da troca de óleo até aspiração de tapetes estofados, calibragem e verificação de 15 itens, sem pagar a mais por isso. Confira também a loja de conveniência, com espaço agradável para seu lanche ou cafezinho. E a Beer Cave, que é um freezer, que é uma verdadeira caverna com as melhores bebidas. E atenção clientes do Posto Boqueirão, segue o desafio. Responda a pergunta e seja contemplado com uma surpresa incrível. Qual o posto que tem quilômetros de vantagens? Possui gasolina de qualidade e atendimento personalizado? Posto Boqueirão fica em Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao Ginásio de Esportes SP e também aqui em frente ao Campus da Ubra. Vou deixar uma pergunta no ar para o doutor Marco Aurélio Martins Xavier responder na volta do intervalo comercial. Como é que o senhor vê o Grêmio querendo abrir um debate sobre as atribuições do Ministério Público, se estão adequadas, se não avançou-se demais o sinal e tal, se não estão com poderes demais, se não foi dado poder demais para o Ministério Público? Já voltamos. Doutor, o senhor acha que tem que haver um debate para ver até onde pode ir a atuação do juizado, a atuação do Ministério Público? Eu acho que o debate é sempre bem-vindo e nunca houve e não haverá, certamente, nenhuma restrição a se debater. Agora, uma coisa que precisa ser compreendida é que o futebol é uma instituição social no Brasil que precisa perceber que ela deve garantir segurança e credibilidade às pessoas que frequentam. Doutor, estouramos o tempo, infelizmente. Só uma coisa, o senhor não diz o seu time do coração? Não, não, eu evito falar nisso. Então, valeu, obrigado, Maurício. Até as 19 horas, o doutor vai voltar aqui uma hora com mais tempo para falar também o lado da lei. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti